Como eu disse no caso da tração, é uma força exercida por fios ou cabos. Se eu tiver um fio preso ao corpo ou um cabo preso ao corpo, eu tenho a tração indicada. Um detalhe muito importante, para existir tração, o fio tem que estar esticado. Por exemplo, quem tem muita dificuldade de marcar tração, se coloque no lugar da bolinha. Meninas, eu não estou chamando ninguém de bolinha, é só um exemplo. No lugar dessa bolinha está você, sem querer te chamar de bolinha. Pense que você está aqui e tem um penhasco, você está com esse fio aqui. Se você está segurando o fio, a função do fio é não te deixar cair no penhasco. Então o fio está te segurando para cima, também uma força de sustentação nesse exemplo. Então a tração está apontando assim, tração aponta sempre para fora do corpo, ok? A tração aponta sempre para fora do corpo, beleza? Força de sustentação. Outro exemplo, se eu tiver um bonequinho, por exemplo, numa caixa, beleza? Então, tem uma caixinha aqui, aí tem um fio, aí tem um boneco assim, ó, trazendo a caixa, ó, tá? Puxando a caixa. Reparem que a força de tração só serve para puxar, né? Então é sempre para fora do corpo, olha lá. Nunca assenta, vem para dentro do corpo, nunca. Sempre para fora, legal? Sempre para fora. Até porque, imagina que você amarra um barbante em uma cadeira e vem com o barbante, a cadeira está lá fora, você está aqui, tá? No lugar de você puxar a cadeira, você pega o fio e empurra. Você nunca vai conseguir empurrar a cadeira com o fio, por quê? Porque o fio vai dobrar e para ter tração o fio tem que estar esticado, ok? Então tração sempre puxa, sempre aponta para fora do corpo, tá bom? Então uma força de fios ou cabos exercidas nos corpos, tá bom? Beleza? Então está aí. A última força particular, a última força peculiar é a força elástica, que é a força existente entre molas ou elásticos, beleza? Então eu já começo a perguntar para vocês, se caísse em uma prova agora, o que é uma mola, o que você me responderia? O que é uma mola? Aí muitos pensaram assim, caramba, cara, eu sei o que é, a pessoa não sei dizer. Pô, agora é muito difícil, hein? Vou aproveitar aqui, professor, rápido, já aproveitar que está no vídeo, dá um pause, vai lá no Google, né, coloca lá, Wikipedia, Wikipedia, o que é mola? Mola é um corpo, sabe, aquele negocinho espiral que você tem, né? Que você, ao alongar, ela volta ao seu tamanho original. Ao você comprimir, ela volta ao seu tamanho original. Então a principal característica de uma mola que é comum ao elástico é a restituição do seu tamanho original. Então se eu pego a mola e estico, ela volta. E se eu comprimo, ela volta. Voltar ao seu tamanho original é a principal característica da mola, tudo bem? Beleza? Tem sempre alguém do contra, tem aluno que é do contra, né, cara? Sempre tem. Aí o cara fica assim... Professor, eu tinha uma mola que teve um dia que eu estiquei muito ela e ela não voltou. Eu digo para ele, é por isso que você tinha uma mola, tudo bem? Enquanto ela foi mola, ela voltou, beleza? Então a mola tem característica de restituir o seu tamanho original. Então como é que eu marco a força elástica? Sempre apontando para o ponto de relaxamento, sempre apontando para o tamanho original. Então, por exemplo, aqui, vamos dizer que esse ponto aqui seja o ponto onde a mola está relaxada, onde não a tua força, beleza? Se eu pegar esse corpo e comprimir a mola, o que vai acontecer, gente? Ao puxar o corpo para cá, para que a mola volte ao seu ponto de relaxamento, para que ela volte ao seu estado original, ela vai aplicar uma força no corpo para lá. Então, se eu comprimo a mola, ela aponta para fora, ela empurra para fora para voltar ao seu tamanho original. Já que se eu pego esse bloco e trago para cá, para voltar ao seu ponto original, ela faz força para cá. E estaria ali a força elástica, tudo bem? Voltando ao seu tamanho original. E aí tem um cara chamado Huck, cuidado, gente, não é super-herói não, é lei de Huck, Huck, Huck. Tá bom? É Huck, Huck, tá bom? Esse cara definiu a fórmula da força elástica, ó. A força elástica, ela vale para a gente KX, beleza? Onde o K é a constante elástica da mola. Aí, vai aparecer escrito para você, cara, a edição é sinistra, cara. Aqui, ó, K é a constante elástica da mola e o X não é o tamanho, o X é a deformação, tudo bem? Um detalhe que eu acho muito importante, por exemplo, vamos brincar um pouquinho com o X, tá? O X, ele tem que ser medido em metro, tá, gente? Então, vamos dizer que eu tenho uma molinha, uma boa mola, uma boa mola de tamanho 1 metro. Uma boa mola, ó, 1 metro de mola. Aí venho eu e estico essa mola até 2 metros. Vamos melhorar, estico a mola até 3 metros. Então, a mola tem 1 metro e eu estico a mola até 2 metros. Quanto eu boto aqui no X? Bem, eu não vou botar nem 1 nem 2, acho que eu estou confundindo os valores. Eu vou anotar aqui, tá, pessoal? Eu tenho uma mola de tamanho 1 metro e vou destender a mola até, vou melhorar o exemplo, 3 metros foi o que eu disse antes, né? Aí voltei para 2, não sei porquê. Mas, ó, a mola tem tamanho 1 metro e eu distendi até 3. Quanto vai entrar aqui? Nenhum nem 3 vai entrar quanto foi deformado, ou seja, aí entra a diferença, 2, tudo bem? Ah, Léo, e se você tivesse feito, encolhido a mola até que ela tivesse 0,8 metro? Beleza, então, se ela tinha 1 metro e comprimia até 0,8, eu vou botar aqui no lugar do X, 0,2 metro. Tudo bem? Então, é a diferença. Posso botar negativo? Não, meu filho, o positivo ou o negativo vai entrar no sentido da força, tá bom? Então, coloque em módulo, eu estou calculando o valor algébrico disso, tá? Então, é isso. Bem, outra coisa, o que é o K? O K, como eu disse, é a constante elástica da mola. Como a força elástica é medida em Newton, só para te dar uma ideia, sempre que você quiser, cara, isso cai em testibular também, então preste atenção, né? Sempre que você quiser a unidade de uma grandeza, isola ela. Bota ela isolada, bota ela sozinha, tadinha. Ah, meu professor, eu não gosto, tadinha é dela, poxa, ela vai ficar sozinha. Só esse momento, é jogo rápido, ó. Vai ficar força elástica sobre X, tá bom? Então, o K ficaria assim, ó, força elástica dividido por X. Unidade da força elástica, Newton. Unidade de X, metro. Então, qual vai ser a unidade do K? O K vai estar medido em tensão na unidade, Newtons por metro. O que significa isso? Por exemplo, imagine que eu tenho uma mola de constante elástica 100 Newtons por metro. O que é isso, cara? O que isso quer dizer pra mim? Isso significa que eu preciso aplicar 100 Newtons pra que essa mola deforme, seja esticando ou comprimindo, 100 Newtons pra que essa mola deforme 1 metro. Se fosse 200 Newtons por metro, aí eu preciso de 200 Newtons agora pra que ela deforme 1 metro. Cada metro de deformação, tudo bem? Então, repara que o K está diretamente relacionado, vamos botar assim, né? A rigidez da mola, o quão dura é a mola. Se a mola for muito dura, muito difícil de deformar, isso que eu quero dizer, o K é elevado. Se a mola for fácil de deformar, eu preciso de pouca força pra deformar, o K é baixo, o K é pequeno. Beleza? Então, se o problema é assim, uma mola é muito rígida, muito difícil de deformar, significa que ela tem um K com valor elevado, uma constante elástica elevada. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Então, vamos pra parte mais difícil da aula. Cara, aí, agora o bicho vai pegar. Joga uma água, pega lá na geladeira, né? Aquela água gelada, bota o bopinho, dá um pause, vamos pra terceira lei de Newtons, ação e reação. Beleza? Vamos nessa, moçada. Tchau!